E aí galera do YouTube, gostando de ver mais um vídeo no canal, vamos aqui para mais uma Play de Mobile Legends Adventure, vamos aqui, o que vamos fazer? A gente pega o baúzinho aqui, que deve estar com um negócio assim, isso aí, pronto, mudei minha compra aqui, tirei a Odete e coloquei o Wester, vamos lá né, fazer isso aqui rapidão, o Wester está ali, beleza, 140, dei upgrade aqui no Clint, 164, por enquanto o Wester e o Vali ainda estão em 140, porque são duas estrelas vermelhas, mas aí tem que atualizar ainda os tanques ali, beleza, Acho que está no modo rápido, deixa eu tirar do modo rápido Não, está no modo rápido não, beleza, então a gente vai conseguir olhar daqui O Grok está forte, mano Eita O Grok é um da massa, o Grok ainda resiste muito, cara O Grok é muito bom, velho, na moral, ótima escolha, ótima escolha não, né, ótimo, ótimo hero Vamos ver Deixa eu ver aqui o negócio aqui, beleza Vamos ver o que tem de bom aqui pra gente Ah, herói 5 estrelas, vamos ver Porcaria, hein, já tem já um monte desse aqui O negócio reclamando Próximo capítulo Próximo capítulo É o capítulo qual, 16? Vamos ver Trava muito esse negócio É o 16 Noite de Lua Cheia Noite de Lua Cheia Com a ajuda de Akai, Hanzo nunca conseguiu seu objetivo Mas os clones de demônios ainda estão fazendo a vila sofrer Você tem que ir para a Ordem da Sombra Escarlate Para encontrar uma maneira de lidar com o Hanzo Não usou Ou o Hanzo Aí depende muito Vamos ver como é que está isso aqui Ah, é considerável, é considerável O bloco é muito bom, ó Um tanque ótimo Mas também tem um gatoche Para apanhar que nem um condenado Que se mete no meio de todo mundo Olha lá Também faz um papel ótimo Vai ali também É um absurdo Beleza Tô tranquilo Deixa eu ver aqui na Santuário de Forja Vai com um monte aqui Por enquanto tá nisso aí galera Por que eu tô ficando essa Essa questão mesmo Tem mais nada de bom aqui Tem mais nada de bom aqui E Na próxima eu volto aí Pro próximo capítulo O labirinto eu perdi Vocês viram aí que eu perdi Eu vou começar depois Aí eu fui pro nível 2 aqui O que significa Mas tô vendo que eu tô crescendo É isso aí galera Tchau